Qual a importância da participação do Senar com o programa Deriva Zero, ação integrada aqui na Expo Direto Cotrijal? É fundamental, nós estamos aqui na primeira feira em que trazemos o Deriva Zero para efetivamente apresentar ao público em geral esta ação que temos no sentido, que vem no sentido efetivamente de dar maior conhecimento aos produtores e trabalhadores rurais com relação aos problemas que a deriva tem trazido à agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Problemas que estão tanto relacionados àqueles que têm a necessidade de fazer a aplicação de produtos químicos nas suas laboras bem como aqueles outros que são às vezes afetados pelo problema da deriva desses produtos nas suas propriedades. Como é que o Senar está trabalhando esse programa no ano de 2019? Bom, nós estamos ampliando o nosso leque de ações por todo o território do estado do Rio Grande do Sul agora em 2019 tivemos o nosso programa piloto desenvolvido em 2018 e efetivamente o objetivo é seguirmos com capacitações coletivas de maneira não só de atender produtores e trabalhadores rurais, mas também aqueles profissionais que estão nas revendas de produtos e que em primeira instância são quem fazem a recomendação do uso e estabelecem a forma com que esses produtos devem ser usados nas propriedades mas também coletivas entre produtores e trabalhadores nas localidades rurais, nas comunidades rurais de forma mais próxima e também de forma individual após essas coletivas com produtores e trabalhadores, indo individualmente às propriedades com consultorias de 4 horas junto ao produtor, ao seu trabalhador, caso o tenha e a sua máquina discutindo as características técnicas da máquina e do ambiente que são necessárias para uma boa aplicação de produtos fitossanitários